Música 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 Estamos aí a caminho do Rio de Janeiro Primeira vez Entend Mas em�� perez baby Re-tendo Re-tendo Redentor Foi ele que me diste Foi ele que me diste Dos braços abertos Não foi o Bellingham não Foi de oucao Seria j Loy... Foi de oucao Foi de oucao Não o de oucao Ok foi de oucao Viajo em dez horas Mas se passe Mas espero que escutam mais meu vídeo VLOG Desportais em boas curtidas BRAZIL Tivemos aí uma publicação Mas já se resolveu A ida para o Brasil A ida para o mundo Eu ainda estou a ver Como é que eu vou Adormecer O Maipé está sem bateria Os meus fones estão sem bateria Que medo Como a biga diz que medo Acabou de novo Acabou de novo Acabou de novo Se é o menor Você vai ganhar a bola de um dia Eu consegui tirar a bola É nóis Eu te amo, Rafael É o mais que eu fui para o Brasil Te amo, Rafael Na carrinha para chegar No apartamento Vamos estar aí Contigo Eu te amo Eu te amo Melody Olha aqui Aqui, né? Aqui, né? Aqui Estamos aqui a fazer o... Valeu irmão, um abraço Experimente do fato Naquela Beneficiária de Vinícius Seu nome? Rafael Leão Rafael Leão Maiali Quem sabe como deputado? Ou outro? Dê a dor É melhor Agora O que? Não, não Não, não Não, não Não, não É só Sim É só swing mesmo Não, mas o Dobre também ajuda Obrigado Tá boa Se vai em transacional Você pode ser mambolé É que o suéga tá mostrado E aí, quando eu entrei estava cansado que eles têm um fato, eles pelo menos não recebem para a gala. Somos uma dupla. Obrigado. Sempre fomos. Eu já tinha dupla antes do turno às seis, porque a dupla estava escrita. Bem-vindo. Estamos aí? Vamos experimentar o açaí aqui. Vão ver se vocês estão experimentando aí? Vamos ver se vocês estão experimentando. Fomos as compras. Vão ver o açaí e mais. Mas graças a todos. Grande luz. Açaí. Está aqui não se amando. Rubaiyat. Rubaiyat do Rio. Rubaiyat do Rio. Vamos ver! Açaí. Supreme Cromax Van Cleef LV Eu acho que isso representa Frada Kutz Vamos jogar com ele Picanha? Acho que eu comei mais uma picanha Picanha Um feijãozinho preto Farofa E agora não Eu já estava passando Um bocado que eu não sei comerciar Mas estou gostando Do louco que eu tenho recebido Do amor dos brasileiros A nós galera que estamos juntos E amanhã Até mais Vamos passear mais pelo sempre Escadaria, Pão de Açúcar Again O santo tomou partido em favor deles O santo católico tomou partido em favor deles O santo católico tomou partido em favor deles E porque eles reconheceram São Sebastião e não São Jorge por exemplo Também é um santo católico De origem romana O santo católico tomou O santo católico tomou O santo católico tomou Com o santo católico tomou Vamos visitar o Cristo Rei, não é? O Cristo Rei dentro, depois a gente te mostra a nossa passagem. Nossa paisagem. Paisagem. Não foi o Bellingham não. Não foi o Bellingham não, Bellingham. Tranquilho dos três 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 regrátis para fazer isso тысяч Você再见 do Zarela. Temos que entender em que época estávamos, tá? Mussolini era um chefe de Estado e Getúlio Vargas era outro. As barbaridades ficaram conhecidas depois, está vendo? Os postos negros com as águias. Eu vim para casa, eu vi bem que os pésimos no budismo, é isso aí. Sua feira de casa e vim em 80 anos so resizei de 100 mil milímetros. Fique loco, está caindo? Só que o capitalismo, está caindo? Naquele pique. Ô, senhor Antônio! Sabe, de supetão. Algumas coisas fazem com que eu esteja aqui. Música 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 Música